Já fez sinal ali para o banco, será que continua? Vai saindo lá pela direita o número 2 Monteiro, lançamento, tá valendo! Desce o Trindade, entrou na área, bateu e o gol! Desce o Trindade aos 15 minutos, num contra-ataque o Trindade abre o placar, viu do Mônio? Amanhã é o dia delas, recebe aqui o número 2 Monteiro, vai carregando o Trindade, entrou dentro da grande área, bateu, ganho de defesa do goleiro Martins! Toca ali no número 3, Wesley, recebeu o Monteiro, dividido ali com o número 11, vai sobrar para o Monteiro, ainda é sendo o Trindade, chegou ali, marcou a falta, abre isso, Peterson, abriu, abre isso, é o Trindade, focou aqui na direita, sobe, subiu de cabeça o lateral esquerdo do Atlético, Cauã Moura, desce o Trindade lá pela direita, pegou na bola, ali, já deixou o Sandrinho para trás, Cauã, lá vai o Atlético, Sandrinho, camisa número 7, bateu, desviou ali na defesa, bola com o Trindade, lançamento aqui na direita, ainda é sendo a quebra do Trindade, lançou o Martins lá na esquerda, o número 19 ali na bola do Atlético, nada a marcar, segue o jogo, lá vem o Trindade no contra-ataque, lá pela direita, não marcou, lá vai o Trindade, entrou na área, fez o giro salto, 17, dois minutos após sofrer o gol, e quase que o Atlético virou a poucos instantes com 17, Yuri, Cauã, recebeu o Yuri, chega ali na cobertura esquerda do zagueiro, do Atlético Arthur, lançamento aqui na ponta esquerda, para o Yuri, já chegou o Yuri, chega com ele também a marcação, recebeu aqui na esquerda o Cauã Moura, tem espaço, Jean, a bola não chegou no Jean, lançamento, Martins, com aldeia e as imagens, por favor, vai o Fabrício, Sandrinho, Fabrício, tocando bola a equipe do Atlético, mas se fecha todo lá atrás, mais equipe do tacão, Arthur, Lacerda, Cp, Arthur, Cp, Arthur, Cp, Arthur, 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 Hul男, Arthur, Cp Henrique,うarlard, Cao, Cp Henrique, Arthur, Arthur, Landreres, Cp Henrique,eterminador, Cp Henrique,